Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Daniel Duarte, é com grande satisfação que vos apresento a mais um vídeo, agora em formato diferente, em alguns estudos aqui no canal Daniel Duarte, mas no entanto, tudo é para a glória de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, e Coríntios 10 e 31, portanto, quer com mais queres bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Grato pela vossa atenção, e se você ainda não é inscrito no canal Daniel Duarte, o que está esperando inscreva-se já, e dê aquela força ao nosso canal, e não deixe de assistir aos vídeos, e você até pode sugerir vídeos para o canal Daniel Duarte, e compartilhar e deixar o seu comentário, e like. Hoje vamos falar sobre neste estudo com o tema, Desmascarando a Falsa Teologia da Prosperidade. Compartilhe este vídeo com o seu pastor, e, aquele que só fala em dinheiro, que só fala em dízimo, e oferta, seja você também um colaborador deste estudo aqui no canal Daniel Duarte, do tema, Desmascarando a Falsa Teologia da Prosperidade. E vamos começar a segunda e última parte do nosso estudo sobre a teologia da prosperidade. Não é preciso de muito para provar que a teologia da prosperidade é uma mentira. Jesus não, prometeu riquezas para ninguém nesse mundo. Muito pelo contrário, nos alertou que seríamos afligidos e sofreríamos pelo seu nome, Mateus 10, 16 ao 22. Jesus prometeu vida eterna para aqueles que se arrependerem de seus pecados e o seguirem, Romanos 6, 23, Mateus 16, 24 ao 25, 4, 17. Cristo, quando disse que veio para dar vida em abundância, João 10, 10, se refere à vida eterna e não à prosperidade financeira e às riquezas materiais, como é pregado em certas igrejas. Em Mateus 19, 29 ao 30, há uma promessa de recompensa. Jesus disse que todo aquele que deixasse sua família por causa de seu nome receberia muitas vezes mais e também a vida eterna. Em algumas versões bíblicas está escrito cem vezes mais. Essa promessa não foi destinada apenas para eles e sim para todo cristão, principalmente para os missionários, que ainda nos dias de hoje não deixam apenas seus interesses ou atividades de lado, como também dedicam todo o tempo de suas vidas para servir a Deus, muitas vezes abandonando o emprego e a família por amor ao Evangelho. O que é essa recompensa? Receberemos em vida? Os apóstolos e discípulos de Jesus deixaram para trás seus lares e suas famílias, passaram necessidades, foram perseguidos e martirizados, Atos 5, 17 ao 18, 7, 59 ao 60. Eles nunca foram ricos ou prósperos financeiramente, Atos 3, 6, pelo contrário, o pouco que tinha dividiam entre os irmãos, Atos 4, 30 e 3 ao 35. Provérbios 28, 27. Em 2 Coríntios 8, 2 ao 9 fala sobre a oferta arrecadada para os cristãos pobres da Judéia que mesmo passando por tribulações e sendo pobres ofertaram com grande generosidade voluntariamente. A Bíblia não diz que eles receberam em dobro o que ofertaram ou receberiam depois, como também é pregado por aí. Toda oferta deve ser oferecida com amor, não esperando receber algo em troca. Marcos 12, 42 ao 44. A Bíblia diz que em tudo eram mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento e no amor para com o próximo. Eles não passaram a ser, eles eram mais ricos que os outros e eram pobres. O versículo 9 do mesmo capítulo afirma que Jesus era rico e se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos por meio da pobreza dele. Jesus Cristo foi rico em vida humana. Não! A riqueza mencionada nessa passagem também não é material. É espiritual, é a vida eterna. Seremos transformados. Todos os salvos desfrutarão de riquezas e não mais passarão necessidades. Lucas 6, 20 ao 23, nem fome, nem sede e nem dor alguma, Apocalipse 21, 3 ao 4. Jesus deixou sua glória e se fez servo para cumprir a vontade do Pai, Mateus 20, 28. Jesus se agrada que padeçamos por ele, que sejamos perseguidos e maltratados pelo seu nome, Mateus 5, 11 ao 12. Mesmo depois de tudo isso você pode se perguntar, e quanto a Abraão, Isaac, Jacó, Davi e Salomão? Eles eram reis de seus povos e também extremamente ricos. Eles foram escolhidos por Deus para guiar o povo segundo a promessa de Deus para Abraão, Gênesis 12, 2 ao 3, 13, 15 ao 16, mas não amavam sua riqueza, Provérbio 3, 13 ao 15, Eclesiastes 5, 10. Deus apareceu a Salomão em sonho e perguntou, O que queres que eu lhe dê? Salomão poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas pediu sabedoria para guiar o povo, 1 Reis 3, 5 ao 13. Deus se agradou disso e deu muito mais do que sabedoria a ele. Salomão foi o mais sábio dos reis como também o mais rico de toda a história. Tudo é determinado por Deus, sua vida, sua salvação, Romanos 8, 29 ao 30, 9, 11 ao 18. Deus já tem seus escolhidos, Efésios 1, 4 ao 5 e 1, 11 Romanos 9, 19 ao 24, sua vontade será cumprida, Isaías 46, 10, e nada nunca saiu e nem sairá do seu controle, Mateus 10, 29. Deus conhece o coração do homem, 1 Samuel 16, 7, Lucas 9, 46. Deus dá a quem quer e como quer, fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia mau, Provérbios 16, 1, 16, 4. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Somos ricos ou pobres apenas porque Deus determinou assim, mas isso não quer dizer que essa situação não possa mudar, logicamente podemos passar de um estado para o outro em qualquer uma das duas situações, pois somos humanos e não conhecemos o amanhã, nem sabemos o que Deus preparou para nós. Seus caminhos não são os nossos caminhos e os nossos pensamentos, não são seus pensamentos, Isaías 55, 8. Já na sua tribulação passou do estado de rico para pobre e depois se tornou ainda mais rico. Temos o exemplo de Salomão que nos mostrou que é melhor pedir sabedoria do que pedir riquezas ou prosperidade financeira. Em Eclesiastes 5, 18 Salomão afirma que a melhor coisa que o homem pode fazer é comer, beber e gozar do fruto do seu suor, pois a vida é curta e ninguém levará nada desse mundo. Timóteo 6, 7. Sei que existem muitos cristãos endividados ou passando necessidades, que estão desesperados, mas devemos orar a Deus como Jesus nos ensinou. Primeiramente devemos adorar o Pai e pedir que seja feita a sua vontade, Mateus 6, 9 ao 13. Não é errado pedir o que realmente necessitamos, pedir condições para quitarmos nossas dívidas e administrar bem o que temos, mas nem todos oram segundo a vontade de Deus, por isso não recebem o que pedem, Mateus 6, 5 ao 7. Deus sabe o que precisamos antes de pedirmos, Mateus 6, 8. Sábio é pedir sabedoria e força para vencer as tribulações, Tiago 1, 5. O segredo para receber o que pedimos é orar como Jesus ensinou, crendo, Tiago 1, 6, e pedindo como Jesus pediria, Mateus 21, 22. Assim, orando e crendo dessa forma, receberemos tudo o que pedirmos, Mateus 7, 7 ao 8. Também temos outros exemplos de poder, quando mesmo não é usado sabiamente, ou é usado para o mal, pode nos levar a pecar e trazer graves consequências para nossas vidas. Davi não só cobiçou a mulher de Urias como também cometeu adultério e armou para que Urias fosse morto em batalha, 2 Samuel 11, 2 ao 4, 11, 14 ao 17. Davi usou o seu poder e autoridade de rei indevidamente nessa ocasião, mas Deus não o deixou impune, ele sofreu as consequências dos seus pecados e foi aperfeiçoado na sua tribulação, 2 Samuel 12, 7 ao 15. Salomão, na sua velhice, deu ouvidos às suas várias esposas estrangeiras e levantou ídolos para que o povo os adorasse, 1 Reis 11, 1 ao 13. Depois disso, no decorrer do tempo, surgiram em toda a história mais reis idólatras do que reis que temiam ao Senhor, e o povo de Israel pagou o preço por ter se curvado a outros deuses. O rei Ezequias, por se orgulhar de sua riqueza, apresentou todo o tesouro de Israel a visitantes forasteiros, 2 Reis 20, 13, e assim que os mesmos forasteiros se retiraram para retornar de onde vieram surgiu uma profecia que se cumpriu anos depois, 2 Reis 20, 14 ao 19. Israel foi destruído, tomado pela Babilônia e muitos foram levados como escravos, 2 Reis 24, 10 ao 17. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Mateus 19, 23 ao 24, ou seja, isso é quase impossível, mas sabemos que tudo é possível para o Senhor, Mateus 19, 26. Como disse antes isso não quer dizer que um cristão não possa ser rico ou que isso não seja bom para sua vida, mas quero alertar quanto ao perigo que o dinheiro pode trazer, pois temos corações enganosos que são inclinados ao pecado, Jeremias 17, 9. O pecado sai do coração, está dentro de nós e não fora, Marcos 7, 20 ao 23. A praticidade dos recursos que o dinheiro proporciona pode despertar com mais facilidade o desejo de pecar, Tiago 1, 14 ao 15. Provérbios 4, 23, pois onde estiver seu tesouro estará seu coração, ou seja, seu coração está no que é valioso para você, Lucas 12, 34. Sei que o pobre também é sujeito ao pecado, mas nem tudo está em seu alcance. Não devemos amar tesouros e riquezas passageiras, Lucas 12, 33 Timóteo 6, 10 ao 11, e sim buscar primeiramente o reino de Deus, Mateus 6, 33. Também não devemos invejar a prosperidade do ímpio, não desejar riquezas financeiras nos contentando com o que temos e nos apartando do mal, Salmos 37, 7, Tiago 1, 9 ao 11, 1 Timóteo 6, 8, Provérbios 3, 7. As passagens bíblicas apresentadas acima, juntamente com o Salmo 1, 3, deixam claro qual é a verdadeira prosperidade de um cristão. Acredito que a obra de nossas mãos prospere, no trabalho, nos estudos, que não nos faltará o pão, Salmos 37, 25, que Deus suprirá nossas necessidades e se faltar não quer dizer necessariamente que estamos em pecado. Jó foi injustamente acusado pelos seus amigos de estar sofrendo o castigo de Deus por ter vivido em pecado. Entretanto ele sempre foi retuitemente a Deus, Jó 1, 5, nem mesmo pecou e não amaldiçoou a Deus em sua desgraça. Jó não pediu a Deus que restituísse o que era dele em nenhum momento, como alguns cristãos fazem nos dias de hoje, também não orou rejeitando sua aflição, dizendo que não aceitava aquela situação, antes se humilhou e atribuiu a sua tribulação a Deus e não ao diabo, Jó 1, 21 ao 22, 2, 9 ao 10, 13, 15. Será que podemos rejeitar o que venha de Deus? De forma alguma. Jó foi aperfeiçoado na fraqueza, Deus foi glorificado através de sua vida e o diabo foi envergonhado. Quando nós cristãos passamos necessidades ou enfrentamos tribulações estamos sendo aperfeiçoados por Deus e não castigados, Felipenses 4, 11 ao 14, 2 Coríntios 12, 9, pois nossos pecados já foram perdoados, Isaías 53, 11. Certa vez um amigo cristão me disse que muitos perdem tempo discutindo doutrinas e causando divisões, enquanto há muitas almas para serem salvas. Mas nem sempre isso é uma realidade, acredito que a verdadeira batalha espiritual é combater e desmascarar seitas, heresias e falsas doutrinas através do poder da palavra. Efésios 6, 10 ao 13, 1 Tessalonicenses 1, 5, Muitos estão sendo enganados por não conhecerem o Evangelho, mas afirmo que devemos ser como o povo de Bereia, eles eram muito educados e ouviram a pregação de Paulo com muito interesse e todos os dias estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era verdade, Atos 17, 11 ao 12. Temos que estar preparados para levar a verdade às pessoas, e não opiniões pessoais, 1 Coríntios 2, 4 ao 5, Baseados em nossas experiências que não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Devemos analisar todas as coisas, 2 Tessalonicenses 5, 21. Pregações do seu pastor, aulas na escola bíblica, estudos e livros teológicos para não cairmos no mesmo erro. O próprio Jesus nos exorta a examinar as Escrituras em João 5, 39, pois é a Bíblia quem testifica de Jesus Cristo. Existem três tipos de supostos cristãos dentro das igrejas em geral. O que tem o conhecimento, o Espírito Santo e prega a verdade, tem prazer na santidade e no conhecimento, Salmos 1, 1 ao 3, Gálatas 5, 22, 2 Tessalonicenses 5, 15 ao 26. O sem conhecimento e preguiçoso. Vai à igreja quando quer e prefere colocar outras coisas na frente de Deus, Tito 1, 16. O cristão que tem algum conhecimento e o Espírito Santo, mas prefere muitas vezes confiar em sua própria experiência e dar mais crédito a ela do que a Palavra de Deus, 1 Timóteo 6, 3 até 6. E o falso cristão que foi levantado pelo diabo para enganar o povo, Mateus 7, 15, 24, 24. Um cristão sem conhecimento da Bíblia é um cristão incompleto e está sujeito a transmitir a Palavra de Deus de forma errada, podendo trazer o pecado ao invés de edificação para os irmãos de pouco conhecimento, como também para os novos convertidos. Assim como a teologia da prosperidade existem muitas outras falsas doutrinas que precisam ser combatidas. Não vou citar mais nenhuma outra para não sair do assunto tratado e não alongar mais o texto. Todo o texto foi baseado na Bíblia, Tito 1, 9, e afirmo novamente, A nossa recompensa é a vida eterna e o salário do pecado é a morte. O dinheiro pode comprar quase tudo nesse mundo, alguns acreditam que se pode comprar até mesmo felicidade, mas o dinheiro não pode comprar a salvação. Safonias 1, 18, ela é gratuita. Basta apenas se arrepender de seus pecados. Aceitar a Jesus Cristo e viver uma nova vida na transformação de um novo homem pregando a palavra com amor e autoridade assim como Cristo nos designou. Marcos 13, 10 e 16, 15. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.